Chegue mamãe, a menina tá dançando Chegue mamãe, a menina tá dançando A menina da ramota que tá estourando A menina da ramota que tá estourando Gente, vamos dançar certinho no compasso Acompanho vocês Chegue mamãe, a menina tá dançando Chegue mamãe, a menina tá dançando A menina da ramota que tá estourando A menina da ramota que tá estourando Chegue mamãe, a menina tá dançando Chegue mamãe, a menina tá dançando A menina da bota que tá estourando A menina da bota que tá estourando Vaninho, só deixa a bateria do teclado Pessoal, é assim que dança Vamos fazer a bonita no show Todos tem que estar no compasso Olha, na vida o caminhão Eu sei que a coreografia é difícil Mas, por fé, juntos venceremos a vitória Menina, olha O que será que a menina da bota vai ganhar? Se quiserem saber, assistam o próximo capítulo Música Música